Olá, seja bem-vindo de volta ao canal de vídeos Telecélula. Vamos nesse vídeo estrear um novo quadro? Bom, nem tão novo assim. Nós já fazemos review e inbox de ferramentas, componentes, máquinas para assistência técnica. E agora também faremos nosso primeiro relógio, ok? Vamos fazer o unbox do Galaxy Watch Active. Aquele mesmo que você que comprou na pré-venda o seu S10 Plus, por exemplo, como eu, vai receber em casa. Eu sei que, assim como eu, você deve estar bem ansioso para receber o seu relógio, né? Você que comprou o seu S10 Plus. Para te dar uma noção aí, eu comprei o meu no dia 15 de março. Imediatamente, assim que saiu a nota, já fiz o cadastro na promoção, que foi no dia 17 de março e recebi hoje, no dia 8 de abril de 2019. Vamos então abrir a caixa e vamos verificar um pouco das diferenças, inclusive do Galaxy S3 Frontier, né? Que era o nosso relógio antigo. Na verdade, esse é do Gustavo, colaborador aqui da Telecélula, que está aqui, inclusive, nessa sala aqui fazendo vídeo. Eu usava um S2, tá? Bom, o meu S2 já foi embora. Já foi vendido, inclusive. Vamos abrir a caixa. A primeira coisa que vocês vão perceber, que nós nas pesquisas já percebemos e queremos confirmar, é que, pelo que parece, a Samsung fez uma versão exclusiva para brinde. Ou seja, esse produto será um pouco diferente do produto comercializado nas lojas e no site da Samsung. Samsung. É claro que nós teremos aí uma infinidade de pessoas vendendo os seus Galaxy Watch Active. Perfeito? Antes de começar esse unpackaging, vamos falar um pouco das características técnicas do Samsung Galaxy Watch Active. Bom, este produto tem a dimensão aproximada de 4 centímetros. O peso do produto do relógio, 25 gramas. Ele é certificado IP68 e uma resistência de até 50 metros, ou seja, um produto à prova d'água. Ele conta com uma tela Super AMOLED com touch screen capacitivo, podendo chegar até 16 milhões de cores de exibição, A tela também conta com um vidro com proteção Gorilla Glass 3 e também um sistema de proteção a impactos. É um aparelho com resistência a impactos. O chipset Umestinus 9110 Dual-Core de 1.15 GHz. Então, esse é o processador do Galaxy Watch. Uma memória interna de 4 GB e 768 MB de memória RAM. Esse produto roda o sistema operacional Tizen 4.0. Perfeito? Ele também possui Wi-Fi, GPS, NFC e Bluetooth. Alguns sensores presentes nesse aparelho. Sensor de frequência cardíaca, barômetro, giroscópio, acelerômetro. Outra coisa bem importante é o carregamento sem fio presente também no aparelho e compatível com o carregamento através do próprio Galaxy S10+. A bateria desse produto é de 230 mAh, que deve garantir boas 24 horas de funcionamento ou mais. Então, vamos agora começar o One Package do Galaxy Watch. Bom, vamos então falar um pouco, abrir a caixa, ver o design, fazer um pouquinho de configurações aqui e trabalhar um pouco com esse produto. Bom, vamos lá. Essa versão aqui é a versão Black. Então, está aí a caixa. Uma pulseira. E o nosso Samsung Watch Active. Aqui temos uma proteção da pulseira. Percebemos aqui que temos mais de uma pulseira, né? Bom, ela não é uma pulseira reserva, é uma pulseira maior, tá? Um tamanho maior. Vamos voltar a caixa. Temos aqui... O cabo para carregamento. Bom, o interessante aqui é que, pelo que a gente vê, a Samsung não mandou o carregador. Correto? Aqui temos um manual. Uma coisa interessante a se falar. Vamos ver aqui no manual se temos aqui o certificado de garantia. Vamos verificar se esse certificado de garantia dará direito a um ano ou 90 dias de garantia. Vamos ver aqui. Ah, uma coisa bem interessante aqui, né? Seu relógio é resistente à água e poeira. Vamos ver aqui nas condições de garantia. Então, tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Prazo de três meses de garantia, mais nove meses de garantia adicional num total de um ano. Então, bacana. O seu brinde, né? Tem um ano de garantia. Era até uma dúvida que eu tinha. Claro, que requer a nota fiscal do produto. Uma outra coisa aqui, bem interessante da nota fiscal, é o valor que esse produto veio pra você. Aqui eu recebi na minha nota, R$ 1.499. Perfeito? Bom, então vamos agora avaliar o produto, né? Que eu tô tão curioso aqui. Vamos avaliar aqui o produto. Vamos olhar um pouco o seu design. Então, você pode perceber que esse produto é um produto bem elegante. O design dele é bem bonito, né? É um design um pouco diferente dos smartwatches anteriores, da última tendência dos smartwatches Samsung. Eles eram smartwatches mais parecidos com o relógio, né? Inclusive com o disco de funções. Você já percebe que essa é a grande diferença. Ele não tem mais o disco de funções. Então, ele perdeu esse disco de funções, né? E parece com o design um pouco mais, talvez, delicado, mais feminino, mais... Mais com cara de smartwatch do que um relógio. Os relógios Samsung tinham por característica parecer um relógio comum. Esse aqui, a princípio, tá parecendo um smartwatch. Outra coisa que chama atenção aqui, o design bem refinado, né? É o tamanho. O tamanho dele não é nada daquele relógio grande, né? Mais masculino, mais relógio do Faustão. Esse aqui é um relógio bem menor, tá? Ele tem aqui 4 centímetros de diâmetro. E pelas características técnicas, a tela tem 3 centímetros. Vamos ligar o nosso Samsung Watch Active. Então, é um design aí que não sei se vai agradar a todos, tá? Eu, particularmente, prefiro relógios de tamanho menor. Até trouxe um relógio meu aqui. Eu sempre achei o S3 Frontier, por exemplo, muito grande. Então, tem um outro relógio aqui, um relógio de verdade, né? Então, para você ter uma ideia de tamanho, já a comparação com esse modelo, com o Samsung, ele é bem mais aproximado. Perfeito? Bom, então vamos lá, como disse. A própria configuração. Vamos começar a configuração do nosso aparelho. Vamos guardar a pulseira aqui. Vamos dar tchau para o S3 Frontier. Vamos colocar ele aqui um do lado do outro agora, para a gente ter a exata noção. Vamos ver. Vamos ter aqui a exata noção de tamanho um do outro. Tá? Vamos organizar a nossa mesa aqui, ó. Olha aí. Então, repare. O tamanho realmente é bem diferente. Mais uma vez, vou colocar aqui um relógio mesmo. Vamos perceber que ele está mais para o tamanho, digamos assim, do relógio do que o antigo S3. Então, ele é bem menor. Para quem gosta de um relógio grande, realmente não vai atender, tá? Agora, um relógio mais compacto, mais parecido com a realidade dos relógios. Inclusive, a espessura dele também se nota que é bem diferente, tá? Agora, um detalhe que eu já percebi, o material dessa pulseira, ele soa bastante, impregna um pouco no seu braço. E esse aqui, o material dele é bem diferente. O material parece que é um pouco siliconado. O material mais gostoso de dar o toque, né? A sensibilidade do toque dele parece ser bem melhor. Vamos efetuar agora a configuração do smartwatch no nosso S10 Plus. Bom, aparelho desbloqueado. Repare que só que desbloquear o aparelho, ele já reconhece o Galaxy Watch Active. Claro que você tem que ter o Galaxy Wear já instalado, já vem no telefone também. Então, vou clicar em adicionar novo. Vamos ver. Vamos ver a tela do telefone aqui. E a tela do aparelho. Vou tocar, vou tocar, adicionar e ele vai trabalhar. Vamos aguardar. Agora vamos clicar em concordo. Vamos marcar concordar com todos os termos e seguinte. Aqui ele pode procurar um backup de relógios anteriores. Eu vou ignorar e vou clicar em seguinte. Tudo pronto. E na tela do relógio aqui, a gente já tem o relógio sendo exibido. Vamos dar um toque aqui. Então, repare. A configuração aqui já com o relógio já foi exibida. Aqui já temos 2,5 GB de memória ocupada de fábrica, 1,5 livre. Ele tem 4 GB. Ele tem 52% de bateria e memória RAM 355 MB livre. Temos aqui já opções para a gente fazer a instalação de novos aplicativos no Galaxy Watch a partir do seu smartphone. E também configurações. Você já consegue configurar várias funções no relógio. Bom, eu vou aproveitar que o relógio está aqui em mãos e vou tentar fazer isso aqui no nosso smartwatch. Temos aqui também outras dicas que você pode acessar via internet, mas no caso, aqui eu vou deixar para vocês. Quem sabe depois a gente faz um review do S10 Plus e eu mostro essas configurações aqui também. Vamos à parte que nos interessa. Vamos colocar o relógio no pulso. Então, repare aqui a pulseira. Ela entra para dentro, né? E está aí o seu smartwatch instalado. Tá? Bom, vamos lá. Já percebi aqui que ele está com aquela função Always On, né? Que o relógio para ser sempre exibido e desligado. Então, ele apaga a tela literalmente. Então, aqui deslize para a direita para mostrar o relógio. Notificações. Pressione a tecla Retornar, essa tecla de cima aqui. E a tecla Início, aqui embaixo. Bacana. Aqui os aplicativos. Eu deslizo para baixo. Deslizou para baixo. E toco com a palma da mão para desligar. Então, ele faz uma espécie de um tutorial inicial para você aprender a utilizar o relógio. Um detalhe importante, ele tem a proteção Gorilla Glass aqui nas lentes. E ele também tem uma certificação de impacto. A Samsung fez um relógio mais resistente a impacto. Para não danificar em qualquer impacto. Vamos agora verificar o funcionamento básico do nosso Galaxy Watch Active. Bom, aqui ele já está mostrando algumas notificações do meu smartphone. A esposa mandando mensagem. Bom, vamos mover para o lado esquerdo. Aí temos o primeiro aplicativo em funcionamento em tempo real. Que é um aplicativo que monitora o consumo de calorias, tempo gasto para atividades físicas. Aqui também temos os últimos aplicativos usados recentemente. Temos a parte de esporte. Ele tem vários esportes já pré-definidos. E parece que tem uma coisa bem legal aqui. Que é a questão dos esportes. Ele automaticamente detectar atividade. Isso é bem interessante. Bom, a Bixby está chamando aqui, pedindo permissão. Então vamos dar acesso à Bixby ao microfone. Claro que a Bixby é em inglês, né? Então permite ela acesso ao armazenamento. Permitir também a permissão aos contatos. Aceitar os termos. E a nossa Bixby está pronta para trabalhar. Claro que a Bixby aqui no caso, ela está em inglês, né pessoal? Então, em inglês, realmente, nós vamos ficar devendo aqui. A Samsung ficou devendo um funcionamento mais interessante aí para os usuários brasileiros. Tá? Bom, vamos verificar, começar a nossa verificação básica aqui do produto. É, na primeira tela. Na tela do relógio. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui de customização. Bom, uma coisa interessante que eu já percebi por aqui. É que ele está o tempo todo medindo o meu batimento cardíaco. Então repare aqui. Ele está medindo o meu batimento cardíaco aqui agora. Tá? E ele já pegou aqui as informações de passos que eu dei no meu smartphone. Então, ele já integrou totalmente aí o meu smartphone. Aqui, esses botões aqui, essas informações nos Galaxy Watch são totalmente customizados. Tá? Bom, vamos então para a configuração básica do nosso Galaxy Watch Active. Bom, a primeira configuração que vamos fazer aqui é na tela inicial. Para a gente modificar essa tela do relógio, né? O padrão aqui do nosso relógio, o fundo do nosso relógio. Pressiono e mantenho. Vou ter aqui várias opções de capa para o relógio. Inclusive a da propaganda, né? Então tem vários modelos diferentes. Lembrando que você pode baixar e adicionar essas capas. E também pode modificá-las, né? Então tem várias opções aí para atender a vários gostos. Ok? Bom, vamos nos concentrar agora aqui a opção de ser a Galaxy Store para baixar mais telas. Na primeira, vamos ver se a gente consegue personalizar alguma coisa. Então vamos clicar em personalizar. Aqui ele já vai te mostrando alguma coisa. Então posso modificar aqui as opções. Vou deixar aqui a frequência cardíaca. O legal é o seguinte. Você tem que modificar e dar o ok. Tá? Então está aí modificado. Vamos verificar se a gente consegue trocar essa cor aqui. Personalizar. Cor 1 de 4. Vamos ver se tem outra cor? Não. Para cima e para baixo? Sim, para cima e para baixo. Então temos aqui a cor azul, verde, vermelho. É, não gostei muito das cores não. Não me agradou nenhuma delas. Bom, vou deixar o verde aqui. Tá? Então está aí modificação de cor aí do relógio também. Bom, uma coisa que é bem interessante, que eu gostava de usar no meu Galaxy Watch. É a questão do Always On. Se você reparar, se eu não trabalhar com relógio, não mexer com relógio, ele apaga. Quando eu faço o movimento, ele acende. Ou seja, aqui ele está assim na posição de descanso, apagado. Vou ver as horas, ele automaticamente acende. Esse comando é bem interessante. Mas eu prefiro que ele fique com o modo Always On. Então vamos ver se a gente encontra essa configuração aqui. Vamos puxar a barra de notificações. Temos aqui várias opções, né? Uma das opções, essa aqui, está lá sempre ligada. Isso vai fazer que o meu relógio nunca apague a tela. Então vamos verificar se vai funcionar normalmente. Vamos verificar se ele vai apagar. Então está aí, ele diminui o brilho, na verdade, né? Fica com um brilho mais fraco para economizar a bateria. Na verdade, ele não apaga totalmente. E quando você faz o movimento, ele volta e liga. Repara que, além dessas configurações, eu tenho outras configurações de funcionamento na barra de notificação. A questão de você inibir a vibração, o modo não perturbar, o modo noturno e configuração de fones Bluetooth. Tá? Opa! Vem cá, está muito com pressa para acabar. Acesso a configurações. Esse aqui é o modo cinema. Vamos ver mais notificações aqui. Economia de bateria. Ligar o GPS, que é uma coisa interessante. Esse relógio possui o GPS interno. Isso é muito legal para quando você for fazer uma atividade física, praticar uma atividade física, ele vai utilizar o GPS dele e você não precisa estar com seu celular no bolso. E você fazer uma corrida, por exemplo, ele vai mapear todo o seu traçado. Então ele tem sim um GPS interno dentro dele. Também tem o Wi-Fi. Então ele também tem um Wi-Fi que você pode ativar e conectar a redes Wi-Fi de forma sem a necessidade de estar com o telefone. Bom, vamos lá. Vamos agora voltar aqui. Botão voltar. Terminar de verificar aqui as notificações. Vamos desligar o Wi-Fi. Essa opção aqui, vamos ver o que é. Para quando você for submeter o aparelho à prova d'água, ele trava a sua tela. Então ele não fica mais sensível ao toque. Para quê? Quando ele tiver pingos de água, você entrar na piscina, ele não ficar respondendo o tempo todo. Se você quiser desbloquear essa função, você mantém o botão início por dois segundos. Ou seja, vou fazer uma atividade de natação na piscina. Venho aqui primeiro, marco essa opção para ele não ficar recebendo comandos que você não pediu. Uma outra função interessante que nós temos aqui para fechar a barra de notificação é o modo avião. Você pode ativar o modo avião aqui também. Ah, e uma outra coisa também adicionada aqui a essa barra de notificação é que você pode localizar o seu telefone de forma mais simples, né? Se você quiser buscar o seu telefone. Bom, estamos de volta à tela inicial. Vamos falar agora um pouco dos Windgets, que são aqueles aplicativos que funcionam a todo tempo no seu smartwatch. Então temos aqui os atalhos dos aplicativos usados recentemente, onde você pode acessar rapidamente algum aplicativo da sua preferência. Temos aqui a questão dos exercícios, onde você pode colocar aqui, modificar as atividades que você pratica e adicionar, como disse, mais de 30 atividades diferentes e com detecção automática dessas atividades. Vocês perceberam aí que o relógio já está funcionando perfeitamente, inclusive avisando aqui os meus alarmes. Então tem aqui caminhada, marcha, natação, bicicleta, step, esteira, vários e vários tipos diferentes de exercício. Até yoga e pilates estão presentes aqui agora no Galaxy Watch Active. Então você pode escolher o seu exercício e adicionar a essa tela. Perfeito? Vamos passar pra cá. Temos aqui o famoso estresse, né? Ele mede o nível de estresse e também tem a questão do relaxamento, tá? Você consegue relaxar e utilizar essa função aqui pra respirar. Então ele tem um controle aqui, ó. Clicando em respirar, você vai fazer aí um procedimento de baixar o nível do seu estresse. Inspira e depois você expira. Fazendo assim, até chegar a 100%, você vira um longe. Você perde todo o estresse adquirido, com certeza. Ele vai aqui te deixar controlar a sua respiração e o batimento cardíaco por algum tempo, pra que o seu nível de estresse abaixe. Bem interessante essa função. Bom, vamos voltar aqui novamente. O disco, mais uma vez, de função faz um pouquinho de falta. Tá? É uma questão de costume, é claro. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu percebi aqui agora, é que os batimentos cardíacos estão sempre monitorados. Você não precisa dar o start, ele tá sempre monitorando. Se você perceber bem, ele tá sendo monitorado aqui nessa tela o tempo todo e também no aplicativo. Isso eu achei bem interessante, tá? É bem legal essa função. Bom, a gente não sabe o que isso vai impactar no consumo de bateria. Apesar que a bateria deste relógio é de 230 miliamperes. É uma bateria que é pra durar o dia inteiro, tá? Bom, vamos continuar aqui. Ele tem lá o famoso Wingett de tempo, onde você pode configurar aqui o seu local e ele vai te mostrar o clima, tempo, etc. Tá? Ele vai localizar aqui através do telefone e vai colocar o clima e tempo da sua cidade. Vai demorar um pouquinho aqui. Tá aqui, ó. Clima, tempo, 24 graus. Tudo perfeito aí. Bem legal, bem bonito, inclusive, né? Combinou muito com o design do relógio. Ficou bem interessante. E aqui nós já temos os eventos que você pode colocar aqui também pra que ele te avise. E você pode adicionar novos Wingets. Clicando em mais, você vai ter várias opções. Alarme, atalhos dos aplicativos, o calendário e assim por diante, tá? Contatos, que eu gosto bastante. Música. Então, por exemplo, o de contato. Se eu clicar aqui, você pode adicionar os principais contatos aqui. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Um contato. Posso adicionar outros? Vamos ver. Editar. Mais um contato. Da Rádio Patrulha. E assim por diante. Mr. James. Então, você pode fazer isso. Vamos voltar aqui, vamos ver como é que ficou. Ah, bem legal, hein? Então, ele vai dar um estilo aí bacana pros seus contatos. Os que você tem em foto, aparece inclusive a foto da pessoa. Bom, outro que eu acho que todo mundo vai utilizar, é a questão da música. Então, você tem aqui o aplicativo de música, onde você pode controlar o seu smartphone ou o seu relógio. Lembrando que o relógio, pra reproduzir som, ele precisa de um fone Bluetooth. Ele não tem um alto-falante embutido, tá? Então, se você quiser reproduzir o som no relógio, você consegue reproduzir, colocar as suas músicas, mas precisa de estar usando um fone Bluetooth. Isso é interessante também pra prática de esportes, tá? Aí ele fica perfeito na prática de esportes com fone Bluetooth. Vamos ver mais algum WinGets aqui, WinGets interessante aqui. Relógio mundial. Aqui, tarefa. Bixby. Água. Controle de água. Controle de alimentos. Alimentação. Aqui, esse aqui é um atalho para o Samsung Health, que vai controlar as suas opções aqui de saúde. Cafeína. Calorias. Caminhadas. Exercícios. Gerenciamento. Também da saúde. Número de passos. Então, completa um placar dos passos. Resumo semanal. Todas essas opções aqui. Sono. Controle de sono. E exercício. Então, ele é muito completo na questão aqui de atividades físicas, controle de saúde, pra quem vai praticar esportes. É muito interessante. Pelo que eu andei vendo, né? Esse relógio, ele é uma versão exclusiva para os brindes do S10+. Quer dizer que a versão comercial pode ser um pouco diferente. Então, as configurações desse aparelho básicas, né? 4 GB de memória, sendo 1,5 disponível, 768 GB de RAM, podem modificar para um modelo comercial. É claro que nós vamos encontrar muitos R500 NZ sendo vendidos na internet. Até porque, aquela questão que a gente falou, né? O design do relógio, ele não é um design que pode agradar a todos. Eu sou até uma pessoa que eu gosto de um relógio um pouco menor. Mas quem gosta de um relógio maior, por exemplo, não vai agradar. Esse é um relógio mais, digamos assim, com um design mais refinado, tá? E a série anterior, por exemplo, é um design mais robusto. Então, de repente, pode agradar mais pessoas o design mais refinado, mas alguns clientes vão realmente querer continuar com aquele produto com design mais robusto e também com o disco. Uma decepção aqui, né? Para esse aparelho aqui, a gente imaginava que a tela poderia ocupar todo o espaço, já que o disco não está presente, mas ela não ocupa, né? O design dele, ele se entrega como um smartwatch, né? Parece muito o Apple Watch. Também você já vê, você já sabe que é um smartwatch. Já os outros Samsung, né? Eles... Era difícil a pessoa saber que era um smartwatch quando ele estava nessa posição. Você não tinha nunca certeza, né? Ele não se entregava de forma tão fácil. Bom, para a gente finalizar aqui agora, vamos acessar aqui o menu de aplicações. Aqui vocês vão ver os aplicativos que estão já previamente instalados no aparelho. Não tem nada de mais. Samsung Pay, Bixby, Galaxy... Só de falar Bixby ali entra, né? Não tem jeito. Galaxy Store, as configurações, contatos, telefones, mensagens. Vamos acessar aqui... Vamos acessar o próximo menu. Clima, relógio, calendário, alarme, mensagens, som, imagens, galeria de imagens, localizar o telefone. Então, basicamente, é o que vem instalado. Você pode adicionar novos aplicativos no Galaxy Store. Como nós vimos, movendo para a direita, né? Nós temos aqui as notificações do telefone. Então, tudo que você receber de notificações... Por exemplo, você indiscreto aqui e abrir um WhatsApp da esposa aqui, não tem problema. Então, se você clicar aqui, você consegue responder. Você consegue enviar áudio. Você consegue digitar também. Você consegue já estabelecer algumas frases. Então, vou dar um ok aqui para a Rádio Patrulha aqui. Certo? Então, eu consegui responder o meu WhatsApp aqui sem a necessidade. Assim que você responde, ele já sai imediatamente da lista de notificações. Então, as notificações na tela inicial, puxo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda os aplicativos. E aqui temos aquele resumo, como falamos, né? Um resumo de funcionamento, um resumo de consumo de calorias, passos, atividades. Esse é um resumo aqui das suas atividades diárias. Tá? Bom, vamos agora finalizar falando um pouco das configurações. O que temos de configurações aqui? Primeira coisa, o visor do relógio, onde nós já vimos alguma coisa. Aqui a gente pode alterar os visores. Aquele atalho que a gente já foi segurando o fundo do relógio, né? Aqui temos o relógio sempre ligado. A gente viu que lá nas notificações a gente também pode fazer isso. A ordem do visor. Então, você consegue aqui modificar a ordem do visor. O que aparece primeiro, mais recente, personalizado. Indicador de notificações, você pode desligar ou deixar ligado. Indicador de status, você também pode ligar ou deixar ligado. Estilo do plano de fundo, isso aqui é bem legal. Você pode alterar o plano de fundo. Então, vamos ver aqui o que acontece. Quando agora eu entrar no relógio, ele tem um plano de fundo. Então, qualquer opção que eu entrar, ele está com o plano de fundo que eu acabei de colocar. Fica bem interessante também. Ah, agora que nós abrimos a configuração, está aqui os nossos aplicativos recentes. Você pode deixar ele dessa forma, ele usar os aplicativos recentes. Ou você também pode colocar aqui, clicando em mais, um aplicativo que você quiser. Por exemplo, o alarme. Aí ele fica como um favorito e fica sempre disponível para você. Também é bem interessante. Então, a opção aplicativos recentes. Vamos voltar aqui as configurações. Então, vamos à opção divisor do relógio. Aqui a opção de vibração, onde você pode variar a intensidade. Uma vibração mais longa, se você quiser. O tipo de vibração do toque. Então, você pode modificar esse tipo. Aí aqui agora faltou novamente o disco para rodar. Então, você vai ter que usar o dedo, né? A Bixby está atrapalhando bastante. Talvez o interessante é deixar ela desligada. Então, vou modificar aqui a vibração. Ele está vibrando agora um tic-toc. Bem interessante. E as vibrações de notificação. Você pode modificar, desligar, etc. E também não perturbar. Não quer que ele vibre na sua mão. Então, ele não tem emissão de som. Só vibração. O visor. Aqui nós temos a intensidade do brilho. Que você pode variar clicando em mais, em menos. Ou simplesmente tocando na tela. Então, um padrão bacana aqui que eu gosto de usar. É o 7. Vamos voltar. E aqui nós temos também um brilho baixo automático. Então, em situações onde a luz não esteja muito forte. A luminosidade, né? À noite ou em locais mais escuros. Ele tem, assim, um sensor de luminosidade. Que vai baixar a emissão de luz aqui. Então, você pode deixar ligado para economizar bateria. Nas situações que a tela não precisa ficar com um brilho muito intenso. Aqui o limite de tempo de tela. Estava doido para encontrar essa configuração. Porque eu acho muito pouco. 15 segundos, tá? Então, vou colocar aqui 30 segundos. Em geral, eu gosto de usar até 1 minuto. E as opções aqui do último app. 20 segundos que ele fica na tela. Se não, depois de 20 segundos ele volta para o plano de fundo. Vamos ver aqui. Estilo do plano de fundo. Nós já fizemos, né? Relógio sempre ligado. Nós também já fizemos. Então, ele vai meio que repetindo as configurações também. A partir de agora. Ah, o modo bloqueio de água. Que é aquele modo que também nós ativamos na configuração de notificações. Também está aqui presente. Na opção visor. Opção avançado. Então, vamos ver aqui na opção avançado. Você tem aqui a tecla de atalho. Você pode modificar. Aqui, por padrão, está a Bixby. É só falar o nome dela que ela entra e está me irritando, né? Mas vamos lá. Por padrão, está a Bixby. Aí, o gesto de ativação. Se você quer que ele bloqueie a tela e você precise de tocar na tela. De fazer algum gesto para que ele desbloqueie a sua tela, né? Para que ele não fique a qualquer toque desbloqueando sozinho. Então, essa opção aqui está ligada. Você pode desligar. Mas ele vai ficar mais sensível ao toque involuntário, tá? Ativação por toque ligada. Ative o seu relógio quando é tocado na tela. Então, quando a gente tocar, ele vai ativar. O modo bloqueio de água está desligado. Mais uma vez, as opções se repetindo. Sensibilidade ao toque. Você pode alterar a sensibilidade, deixando ele mais sensível para quando você estiver utilizando luvas. E a opção não perturbar. Modo cinema. Seu relógio não acenderá. Não acenderá, nem vibrará para alarmes, alertas, notificações. Desativará as funções sempre ligadas no momento de ação. Ou seja, entrei no cinema. Você liga aqui. Ele não vai ficar em modo avião, né? Ele vai apenas ocultar as vibrações. Não vai te incomodar nos modos de alarmes, alertas e notificações, tá? Então, esse é o modo cinema que também está presente na notificação. Modo de boa noite. Que você pode, durante o sono, ativar para que ele não te incomode também. Resumo diário. Resumo das suas atividades, né? Então, você pode deixar ligado ou desligar esse resumo se te incomodar. E configurações rápidas. E você pode aqui editar algumas configurações do seu menu de notificações. Você pode remover ou adicionar novos ícones para ativar ou desativar as funções que você definir. Bom, captura de tela. Que você pode capturar a tela do smartphone. A tela será capturada e salva na galeria quando você deslizar a tela da esquerda para a direita. Não tendo pressionado o botão liga e desliga. Então, você pressiona e desliza na tela da esquerda para a direita. Então, você pode capturar as telas. Tá? E a opção aqui de restaurar. Perfeito? Bom, também tem a opção ler em voz alta as notificações. Tá? Claro que essa opção também vai depender de um fone Bluetooth. Então, se você estiver praticando um esporte, essa opção também é bem interessante. Você deixa ela ligada com os fones Bluetooth. Você consegue ouvir as mensagens. O modo offline, que você vai desconectar o aparelho do smartphone. Ok? Bom, por último, né? Terminando aqui agora, que depois temos os apps de novo. As conexões, como nós dissemos. Ele tem Bluetooth, que é o que conecta ao smartphone e aos fones de ouvido. Wi-Fi. NFC. Tá? Inclusive, com alertas aí para desconexão Bluetooth. Se ele perder a conexão com o seu smartphone, ele te avisa aqui. Precisa saber que você esqueceu o seu smartphone para trás. Tá? E a questão da localização. Então, a localização, você tem aqui alguns métodos. Vamos ver os métodos disponíveis. GPS sem fio. Rede sem fio. Wi-Fi. E o GPS. Então, você tem vários métodos diferentes de localização. A que você costuma usar com mais frequência é a que combina o GPS e as suas redes sem fio. Ok? Então, vamos ver o que mais tem. Indicador de status. Exibe o status da desconexão do telefone. Caso você fique longe, distante do telefone, ele vai te avisar ou não. Você pode ocultar essa função e conexão com o novo telefone. Bom, então, estamos aqui praticamente finalizando o nosso vídeo. Aqui são os aplicativos onde você pode ordenar e dar permissão aos aplicativos. A guia de segurança que você vai trabalhar com o bloqueio do aparelho. Você pode bloquear a tela do aparelho. Então, vamos entrar nessa guia aqui. Você pode ter bloqueio nenhum ou usar um tipo de bloqueio que você quiser. Pode usar um padrão, por exemplo. Então, você vai desenhar um padrão aqui e utiliza um padrão para desbloquear o telefone. Você confirma. Desenha novamente. Concluído. Então, agora o meu smartwatch, né? Eu chamei de telefone aqui, né? Vamos deixar ele travar aqui. Agora a tela demorando aí 30 segundos. Vai demorar um pouco. É bom que a gente dá uma mostrada aqui no final no seu design. Então, repare aí. É um produto muito bem acabado, tá? Ele é muito bonito. A única crítica aqui que eu tenho realmente, assim, para as pessoas que gostam de um relógio maior, ele é um relógio relativamente pequeno, tá? Não é um relógio muito grande. Então, vamos utilizar aqui. Ele ainda não travou. Bloqueio. Vamos ver se ele trava com a mão. Será que ele trava só quando sai do braço? Vamos ver aqui. Agora sim, ele travou. Quando ele sai do seu braço, ele vai pedir o código. Ah, bem legal. Não utilizava, passarei a utilizar essa função, tá? Eu realmente não utilizava essa função. Então, vamos fechar aqui as configurações. Nas opções de segurança, nós já fomos. Opções de conta Samsung é praticamente automática, que ela vai fazer isso com o seu telefone. As opções de acessibilidade, né? Melhoras de visualização e configurações para quem tem algum tipo de necessidade especial aí para a utilização do smartwatch, tá? E aqui é a opção geral, onde você vai definir data, entrada, teclado, né? Leitura de texto, você consegue aí modificar o idioma, tá? Você consegue modificar a velocidade da fala. Agora, lembrando que essas leituras aqui, ele só faz já com o seu fone de ouvido. A data e hora, restaurar. Bom, bateria. Aqui um pouquinho da bateria. O padrão aqui, ele está falando mais em 11 horas e 29 minutos de bateria. Eu acho bem interessante, já que o relógio foi ligado aí com 50%. Quer dizer que ele dura mais de 24 horas aí. Nós estamos brincando de relógio aqui já há algum tempo, né? Então, a bateria dele parece, sim, ser uma boa bateria, tá? E para fechar, sobre o telefone, vamos aqui só verificar algumas informações. O número de série dele, né? O número do modelo dele, está aí, SM-R500, conforme nós vimos na caixa, tá? Questão de conectar o telefone, ele já está conectado. Perfeito, senhores? Bom, então finalizamos agora esse Unpackaged, o nosso Galaxy Watch Active, aquele que você vai receber de brinde, né? Pela compra em pré-venda do seu S10 Plus, tá? É um relógio bem interessante, bonito e tem algumas peculiaridades, né? Como nós falamos, não é um relógio muito grande, é um relógio bem discreto, mas com um design muito interessante, ok? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não deixe de deixar a sua curtida, o seu comentário, de compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!